Oi, amiga, tá fazendo o quê? Oi, Ana, eu tô vendendo pipoca, promoção, compra uma, leva duas Ah, tá Quer comprar? Eu faço pra você pela metade do preço Não, obrigada, eu não tô muito afim de pipoca hoje Tchau Ih, eu não acredito Desse jeito eu vou falir a minha loja de pipoca Oi, Camila, que legal essa sua loja de pipocas Valeu Já vendeu quantos saquinhos de pipoca até agora? Zero, Daniel, zero saquinhos de pipoca Pra falar a verdade, essa loja só me deu prejuízo Ué, por quê? Porque eu não vendi nada até agora e comi cinco saquinhos de pipoca Você também, hein? Sempre comi lona Você me chamou de quê? Calma, calma, Camila Olha só, talvez eu possa te ajudar Me ajudar como? Parece que ninguém tá afim de comer pipoca nessa escola Bom, eu acho que você precisa empreender Empreender? O que é isso? Empreender é melhorar o trabalho Criando algo novo ou fazendo alguma mudança importante pra melhorar o resultado no final Hum, ainda não entendi Você tem que pensar numa nova forma para aumentar as vendas E como eu vou fazer isso? Bom, é aí que eu entro Eu posso te ajudar a aumentar as suas vendas aqui na barraquinha de pipoca Mas você precisa me dar 10% de comissão Hum, fechado Bom, pra você vender a sua pipoca A gente precisa criar uma situação Afinal de contas, ninguém come pipoca sem um motivo Como assim? Que tal a gente criar uma sessão de filmes pra galera? Assim, o pessoal que estiver assistindo o filme vai querer comer uma pipoca Adivinha de quem é a única barraca de pipoca da escola, hã? Hein, hein, hein? A minha! Nossa, como você é inteligente, hein? É, eu tenho uma visão de empreendedor Vamos começar Ei, você aí de casa Se inscreve no canal da Lucas Tum Pra você também fazer parte do público super jovem Só quem se inscreve no canal faz parte do público super jovem E tá todo mundo se inscrevendo, hein? E se você já faz parte do público super jovem Deixa um like no episódio de hoje pra gente saber Prontinho, aqui tá sua pipoca Próximo da fila Oi, Camila Eu quero 85 pipocas Ótimo Quantas pipocas você disse? 85 A minha barraca de pipoca é um sucesso E terá regras muito especiais Ei, espião Filme tede uma pipoquinha Vai lá comprar uma pra mim, hã? Claro, diretora Pode deixar As Unidas jamais serão vencidas Ei, espião Espera aí A televisão deu defeito Sem filme? Camila Cancela as minhas 85 pipocas O quê? Mas... Mas... Já que não vai mais ter filme Eu também não quero mais pipoca, honey Bye Espera aí, pessoal Olha, eu tenho mais dois filmes aqui Olha Ai, não Tava tudo indo tão bem Agora eu tô vivendo um pesadelo Atenção, mamães e papais Chegou o aplicativo da Lucas Tum Com novos episódios dos Aventureiros Quando vocês baixarem o aplicativo As crianças vão receber um vídeo especial do Aventureiro Azul E vão poder jogar um jogo super divertido com os Aventureiros Ah, no aplicativo da Lucas Tum Você pode ter uma pedra do poder E criar o seu próprio Aventureiro E aí, o que vocês estão esperando? Vocês podem baixar o aplicativo da Lucas Tum Usando o Android ou iPhone E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum Eu não acredito que deu tudo errado Todo mundo foi embora É o fim da minha barraca de pipoca Espera aí Já vai desanimar? Claro, Daniel Eu tava quase vendendo 85 saquinhos de pipoca pra um cliente Eu ia ficar rica E ia poder comprar todos os hambúrgueres do mundo pra eu comer Calma, você não pode desanimar Quando temos um problema no mundo dos negócios Precisamos nos reinventar Repita comigo Hakuna Matata Como assim? Hakuna Matata Isso significa que não existe problemas Tudo o que precisamos fazer é criar um produto novo Uma comida diferente Mas eu não sei nem fritar um ovo Eu só sei fazer pipoca mesmo E eu só sei fazer bolo Ah, peraí É isso Vamos fazer um bolo de pipoca Será? Claro Bom, o bolo só precisa ter o nome Que tal o popcorn cake? É perfeito O nome em inglês Agora é só caprichar no leite condensado Esse vai ser o vídeo mais gostoso de todos Vídeo não Episódio Eu vou buscar farinha em ovo E eu vou preparar a cobertura Ai, Daniel Quem é que vai comer esse popcorn cake? Bolo e pipoca não combinam Camila, prova Você só vai saber se não combina depois que provar E do jeito que você é comilona Vai comer tudo O que você disse? Brincadeirinha Vai, come o bolo popcorn cake Camila, comilona Tá vendo? Isso tá horrível Isso tá muito gostoso É o melhor bolo que eu já comi na minha vida Oi, Camila Ai, esse bolo com pipoca popcorn cake tá lindo Eu vou querer um pedaço pra experimentar Oi, Camila Eu fiquei sabendo que você tá vendendo um bolo de pipoca Que diferente Eu vou querer três pedaços de popcorn cake Por favor Oi, Camila Você juntou as minhas duas comidas preferidas em uma só Eu amo pipoca e eu amo bolo Eu vou querer 150 pedaços de popcorn cake É pra já Daniel vai buscar mais farinha Vamos precisar fazer uns 100 bolos popcorn cake 100? Vamos precisar fazer muito mais Olha só quem tá vindo ali Calma, calma, gente Calma, calma, calma Vai ser bolo pra todo mundo Calma, gente Calma, calma, calma Daniel, o que você tá esperando? Vai fazer mais bolo E a nossa loja é um sucesso Tá bem Eu já volto Vai lá Calma, gente Vai ser pra todo mundo Calma, gente Calma Tem popcorn cake pra todos Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Oh Tchau!